O espanhol Carlos Alcaraz conquistou esse domingo o título de Roland Garros, em cima do alemão Alexandre Zverev, um jogão de 4 horas e 19 minutos, que terminou com parciais de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 e 6-2. Foi uma final diferente, foi a primeira final de Roland Garros desde 2004, sem Nadal, Federer ou Djokovic, e foi um jogo diferente, com altos e baixos dos dois tenistas, muitas alternativas, teve polêmica com a arbitragem, mas no fim, como quase sempre acontece, o Alcaraz encontrou um nível de tênis muito superior, que o Zverev não conseguiu igualar, e acabou campeão. Eu acho interessante destacar isso, essa característica do Alcaraz, porque primeiro que não é a primeira vez que isso acontece, ele tem na carreira 12 partidas decididas em 5-7, ele ganhou 11 dessas partidas, inclusive fez isso na sexta-feira, na semifinal, contra o Yannick Sinner, levou o jogo para o 5-7 e encontrou um nível de tênis que o Sinner também não conseguiu igualar, e não é pouca coisa, né? Então, é um garoto que é especial, né? Ele tem algo, ele é talentoso, ele é humilde, ele é ambicioso, mas também tem essa capacidade de tirar algo da cartola, de fazer algo a mais na hora que a coisa aperta. Ele agora tem 3 títulos em torneios do Grand Slam, e em 3 pisos diferentes, ele é o mais jovem tenista a fazer isso na história, ele ganhou o US Open em 2022 na quadradura, ganhou o Wimbledon em 2023, ano passado, ganhando do Djokovic, que não perdia lá há muitos anos, na grama, e agora ganha Roland Garros no Saibro. Ele é um nome que junto com o italiano Yannick Sinner, que vai ser o número 1 do mundo nessa segunda-feira, já desponta, né? Inclusive com 3 títulos de Slam, ganhou 2 dos últimos 4, né? Ganhou o Wimbledon e agora Roland Garros, e tem todas essas características que fazem dele um cara especial. As torcidas estão quase sempre com ele, né? Torcendo, empurrando, não importa onde seja o torneio, pode ser na Espanha, pode ser na Alemanha, pode ser na França, e é bom ver gente assim ganhar no tênis, né? Principalmente porque o tênis masculino está no momento de transição, o esporte já se despediu de Roger Federer, que foi, acho que, o maior ícone dos últimos 20 anos, o Rafael Nadal está aí perto de aposentadoria, e o novo Djokovic vem num momento de declínio, acho que tanto técnico e físico, faz uma temporada muito abaixo do esperado para o normal dele, e então a gente abre essa nova semana com um campeão inédito de Roland Garros, com Alcaraz, de 21 anos, e o novo número 1 do mundo, com Yannick Sinner, 22 anos. É a nova geração pedindo passagem e tomando o circuito mundial para ela.